E um... como é? Eu acho que é um... E um... como é? E um... como é? E aí... E um... E um... E um... E um... E um... E um... ...mob ideia man written via... A Mortevay, no Abracic. ''m large ea-rub City, ehm... Sempre estava al�na- Nosso tempo do próximo vídeo, o tempo é só a cidade... Cheglava lá no lugar que nos saiu e colourar. Primeira a Vitoria, na descrição dele. Eu tento ter que ficar lá por um tempo, ou ver uns tia aqui do lugar. E a gente olhar para os locais que se conhecerem. Os danos da costura aqui, para o Videsandes. Eu vou dizer só que, se eu blundar um pouco mais na minha cabeça, porque é muito saudável, então é mais fácil de blundar com isso. Isso vai ser bom. Justo agora estamos estando. Nós estamos indo para o Limfjorden. Mas o carro do carro é um pouco. E nós estamos em café. Então, por que não estarear e ficar um pouco? Então, o carro está aqui. E o carro do carro está aqui. E o carro está aqui. Já, o carro está muito bem. O carro está muito bem. O carro está muito bem. É muito bem. O carro está na hora de passar. Então, o carro está mais está na hora. Amém. 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 Vi åker till en annan plats. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Obrigado. Ja, som sagt så lämnar vi Vite Sande och vi siktar mot Hälsingarö nu. Våran däckarturné här, ja precis. Moden i Helsingör finns ju en serie. Men för vi ska mot Boråsan så vi tänker att vi kör mot Helsingör idag i alla fall. Så kommer vi en bit och se om vi kommer hela vägen dit eller om vi hamnar på någon ställplats på vägen. Vad sa vi att det var till Hälsingar? 30 mil? 40 mil. Det kan bli att vi stannar på vägen. Fantastiskt fint här. Vi återkommer under resan. Häng med så ser ni. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej.